Tá aqui com o Rafael Coutinho, ele vai falar um pouquinho pra gente como tá sendo essa feira pra ele. Rafael, o que que te motivou do começo a virar quadrinista e fazer o que você faz hoje? O que me motivou? Bom, era de casa, né? Pra mim foi um pouco diferente dos outros quadrinistas. Eu tinha essa cultura em casa, meu pai fazia quadrinho, então a gente tinha uma coleção grande também. Mas era meio natural pra mim, era como ter um pai engenheiro ou uma mãe médica. Foi muito natural pra mim experimentar no meio, testar coisas, criar o interesse, o gosto aos poucos. E não tinha pressão nenhuma, não tinha obrigação nenhuma, então acho que eu fui entrando meio de gaiato, assim. E pra você, Rafael, como é que você traduz, fala um pouco pra gente, do mercado dos quadrinhos? De quando você começou pra agora? Esse tipo de análise, na verdade, ele é difícil de fazer porque tudo mudou, né? O mundo inteiro mudou, a gente já fala da internet das coisas, As pessoas já vivem a internet com muita intensidade, nos últimos... Não é mais nada novo, né? Então, pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás, é uma coisa... É um outro mundo, assim. Mas a feitura, o artesanato ali, continua o mesmo, né? A ideia de que estamos todos tentando desenvolver um raciocínio narrativo, gráfico, E esse é um pensamento, é uma cultura cumulativa, assim. Quanto mais se faz, mais se quer, né? Então, sem eles a gente não existia e a próxima não existe sem a gente, assim vai. Então, é... Acho bonito entender que a gente é parte também de um macrocosmos, sabe? Cultural, assim, que une a todos e... Você falou da internet, é a internet pra você, vem ajudando, você vê como um portal novo a ser explorado? Ele não é novo mais, ele é quase velho já. É quase demodê falar da internet. Eu não sei se é positivo ou não, é uma realidade, assim. É como... É positivo a Saraiva? Eu não sei te dizer. É como as coisas funcionam, né? A gente vive esse mundo capitalista também, muito intenso de venda, de compra de produto. E estamos todos muito mergulhados nessa realidade, assim. O que eu acho interessante é que a gente chega na informação com muito mais rapidez hoje em dia. E chega no leitor com muito mais facilidade também. Então, você cria pequenos grupos de interesse em projetos e ideias. Transita mais facilmente de um pro outro. E existe uma troca entre as mídias também, que me agrada muito. Você fala, povo de teatro, povo de dança, povo de, enfim, arquitetura. E eu acho que a vida do quadrinista, ela é muito mais plural hoje em dia do que 10, 20 anos atrás. Ela permite muito que a gente transite entre mídias e conheça outras pessoas. Então, uma vida, acho que, mais rica nesse sentido, assim. E uma última pergunta, Rafael, qual vai ser o maior desafio pra você ao realizar essa ação que você vai fazer aqui ao vivo na feira? Terminar a tempo. É isso, terminar a tempo. Acho que é fazer jus às ideias que eu tive, ver se elas encaixam no tempo que eu tenho aqui. Vai ser legal. Rafael, obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.